Música Astro 2022 Veio pra ficar Pra colorir e transformar Veio pra mostrar Que cada um de nós tem Sua história Música E não vamos parar E não vamos parar Porque agora ele está De volta De volta De volta Astro 2022 Veio pra ficar Pra colorir e transformar Veio pra mostrar Que cada um de nós tem Sua história Astro 2022 Veio pra ficar Pra colorir e transformar Veio pra mostrar Que cada um de nós tem Sua história Música Cidade pequena No meio do nada Ouviu-se um tiro Morte inesperada O que aconteceu? Todos se assustaram Quatro adolescentes Eles foram investigar Eles foram investigar Será que é um de nós? Todos eles pensavam No final era alguém Que eles nem imaginaram Cidade pequena Cidade pequena No meio do nada Ouviu-se um tiro Ouviu-se um tiro Morte inesperada Inesperada O que aconteceu? O que aconteceu? Todos se assustaram Quatro adolescentes Foram investigar Será que é um de nós? Todos eles pensavam No final era alguém Que eles nem imaginaram